É um prazer enorme para se ir para a segunda vez no FIMOVE. É muito bom que um festival destes, e aliás todos os festivais, deviam ter este cuidado, ter um momento especial, mesmo que não possamos tornar tudo um festival inclusivo, mas pelo menos um momento especial dedicado a pessoas que... Pessoas mais bem especiais, porque as pessoas são todas iguais, na verdade, mas que têm esta diferença, ou necessitam destas adaptações. Mais uma vez, parabéns pela organização, parabéns à organização do FIMOVE, não é? E ao CIRAC, claro, entre todas as entidades, por este cuidado especial. Foi um prazer estar novamente aqui e parabéns a toda a equipa, vocês são fantásticos. Foi um concerto diferente do ano passado. O ano passado foi mais explosivo, e este foi mais... penso que apelou mais às sensações, aos sentimentos. Foi diferente, senti-o de uma forma diferente, de uma forma mais calma, mais serena, mas também com uma mensagem muito profunda. E a tua mensagem final? A minha mensagem final é venham, porque vale muito a pena, apesar do mau tempo que foi que aconteceu hoje, as pessoas estiveram cá, mantiveram-se fortes, e tivemos a comunidade de saúde presente mais uma vez, pela segunda vez consecutiva. E venham, porque vale mesmo a pena.